Muito boa tarde, estamos chegando. Bem, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a dengue. Porque todos os anos, todos os meses, a dengue está aí presente. Mas nós teremos um médico sanitarista, teremos enfermeiras conversando conosco sobre a dengue. E a dengue começa em casa. O cidadão às vezes chama a televisão para ir lá filmar a casa dele. Olha, a prefeitura não veio. A casa dele mesmo é uma coisa tremenda. É dengueira. Mas eles vão conversar daqui a pouquinho com a gente. Mas nós estamos aqui com o Jefferson Cabral, que ele é um daqueles que estão lutando. É delegado sindical do sindicato dos investigadores de São Paulo. Ele está aqui para contar um pouquinho do aumento salarial deles. Tudo bem, Jefferson? Quase tudo bem. Tudo bem. Quase. Quase. Você andou apanhando da polícia PM, mas em São Paulo não andou, não? Infelizmente... Por que você viu tanta cacetada na cabeça? Infelizmente, alguns desavisados que não compreendem a importância da luta sindical, mais afoitos, tomam por si algumas dores. E não respeito aquele primeiro mandamento do bom policial, que é não entrar na ocorrência. E tomaram para si uma dor que não é um problema que não é deles, pessoalmente, e acabou acontecendo aquilo. Mas foi registrado a cajadoria e as providências jurídicas, infelizmente, terão que ser tomadas e assim por diante. Bem, Jefferson, hoje, como é que está o movimento? Hoje está bom. A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo está encabeçando um movimento onde que pede para que seja feita a operação padrão. Nada mais, nada menos do que aquilo que deve ser feito. E o que seria a operação padrão? Eu explico. Uma ocorrência policial, ela se resume, simplesmente, com os dados da ocorrência na delegacia. Precisa de diligências, diligências imediatas, na hora. E isso está sendo feito. O delegado tem que se ausentar do plantão, tomar ciência da ocorrência, onde está sendo feita, não está acontecendo o fato. E isso está sendo feito. E demais providências, como oitivas, ouvir as pessoas, que, a rigor, poderiam ficar para o próximo momento, mas está sendo feito já, nesse exato momento, a concorrência é comunicada à delegacia. E outras medidas, como panfretagem pelo Estado de São Paulo, e dando ciência à população, que é mais importante, normalmente. Por isso que eu vejo que, nesse seu espaço, o mais importante é dar ciência à população, a quantas andas, o serviço público, não só o policial, mas também o professorado, as empresas estatais, por exemplo, como a CODASP, a CEAGESP, a Tatoquia, a CBHU, os agentes penitenciários, e como todos os outros agentes. Mas em greve, mesmo só em movimento salarial, só vocês e professores? Não, tem mais categorias. Delegados entrarão também? Entrarão também. O próximo fim do mês agora, meados do mês, infelizmente, a legislação exige, na legislação trabalhista, e nós, pela analogia, usamos essa legislação, que não nos tem pertinentes próprias, exige que seja feita uma tramitação, uma série de tramitações, até que seja deflagrada a greve, e essa seja legal. E isso está acontecendo agora. Assembleia, as portuguesas do Estado, depois as assembleias da capital paulista, até que seja feita mais uma rodada de negociação, ou tentativa de negociação do governo do Estado. O policial civil, ele pode participar de greve? Pode, deve. Como eu disse, nós não temos legislação própria, que nos dê direito de greve, ou regulamente a greve, no serviço público. Mas não pode haver uma transferência dele, olha, está em Taubaté hoje, ou está em Pinda, participou da greve hoje, filma-se tudo, né, fotografa-se tudo. Bom, aquele policial ali era a cabeça de greve, ele vai lá para Bananal. Bom, você está dizendo, então, que a coisa é ditadura, a nossa democracia... Pode acontecer. A nossa democracia, ela está dissimulada de ditadura. Ou a ditadura dissimula a democracia. Alguns anos atrás, anos de chumbo, a ditadura era ditadura e pronto. Hoje não. Hoje a nossa dita democracia, ela está transvertida de ditadura. Ou vice-versa. E é isso que eles vão bater. É mais um ato do governo atual, de que é ditador como é, autoritário como é, ele recebe, para você ter uma ideia, das suas políticas equivocadas, torcidas, de facções criminosas, transvestidas de torcidas organizadas. Mas não recebe diretores sindicais do seu funcionalismo, do seu palácio. Agora, nem o secretário de Justiça recebe vocês? Ele se recebe. Recebe, a solidar das nossas causas, mas infelizmente ele admite que não são suas decisões que não nos favorecem. A nós funcionários e a população em geral. Agora, Jefferson, esse movimento, por que? O policial civil está ganhando pouco. Há 16 anos, sem consideração, Tonio Leite. Não só os policiais, toda a categoria. E quando vem com o Fagreve de 2008, que você lembra bem, nós anunciamos aqui, ele vem com remido de reajuste de 6,5%. Depois de 14 anos, 15 anos, sem negociação. Bom, 6% veio. Veio 6%, mas é bom que se diga. No meu caso, por exemplo, de muitos colegas, veio o reajuste. Com o reajuste, atingimos um nível salarial que nos tirou alguns privilégios, como o vale-refeição, que é de 4 reais por dia. Então, quer dizer, no final das contas, eu acabei perdendo o dinheiro. Então, veja bem, é bom que se tenda esse esclarecimento. Quando a manchete do jornal traz 24% de reajuste para professores, 24% para policiais, não é assim? Não é assim? Ele vai sobre um salário, incide sobre um índice específico, sobre uma categoria específica. Não é a massa que vai ganhar esse reajuste. Qual é o Estado que paga melhor o policial civil? Por força da lei, é o Brasília. Brasília. É o Distrito Federal. Ele tem lá a isonomia com a Polícia Federal. E é isso que nós queremos. Na segunda campanha, nós que já ganhamos o corpo nacional, encabeçava a Cobra Pol, a Confederação Brasileira de Policiais, e tem algumas emendas constitucionais que estamos pleiteando, para que tenhamos todo o Brasil inteiro a isonomia salarial. E qual o salário lá em Brasília e de São Paulo? O piso de Brasília é 3.500 reais. São Paulo? São Paulo são 700 reais. É pouco, não? É muito pouco. O Estado mais rico da nação, a locomotiva econômica, como dizem, e não é reajustado, não é reconhecido. O Estado de São Paulo hoje, você que é policial civil, é mais violento do que Brasília? É muito mais violento. A nossa população carcerária, você vê que é uma população, talvez, da cidade de Brasília. Tem uns problemas muito mais complexos. A malha viária... E em São Paulo se constrói mais presídio do que escola? Esse é outro equívoco do atual governo. Nós assistimos quase que, normalmente, um presídio sendo inaugurado. E nenhuma escola é inaugurada. Tremembe é conhecido como, aí por fora, você era perto de Tremembe, a capital do presídio? Exatamente. É muito presente, não é? Não é o suficiente, porque o TJ noticia constantemente... É que não vem mais, rapaz, senão previsão. Então, não fica doido. Mas, então, tem que analisar a política pública desse governo, o Otávio Neite. Veja bem, o TJ anuncia que, anualmente, são expedidos 800 novos mandados de prisões. Não há Estado que dá conta disso. Está querendo enxugar o chocatoneira aberta. Políticas públicas eficientes e eficazes, a longo prazo. E não essa, para o próximo ano, para o próximo dois anos, pensando na eleição do presidente da República, tem que criar coragem nos atuais governantes e fazer políticas públicas a longo prazo. Mas a Polícia Civil não vai parar. Não, não pode parar, nem pode, por força de lei. Quando foi a nossa última greve, de 2008, o Tribunal Regional do Trabalho determinou que a porcentagem deveria continuar trabalhando. E assim foi cumprida. Todas as questões legais, o nosso cuidado, Otávio Neite, é que seja cumprido, faça uma greve. Na última análise, seja uma greve, mas greve legal. Você vê que a polícia, principalmente no Itaubaté, bate recorde de apreensões e prisões diariamente em Itaubaté. O Vale do Paraíba, o policial, trabalha e trabalha muito bem. Claro, em Itaubaté, como disse o comando do Marcelo Duarte, você vê que a diga nossa do Itaubaté bate recorde de prisões e apreensões. Eu sei que policial civil e dirigente sindical prenderam os bandidos que fizeram sequestrar o deputado lá de Caraguá. Você vê que ele investiu. Até o deputado, que faz parte da bancada da frente da segurança, foi assaltado esse final de semana em Caraguá. Eu não tenho notícias que já prenderam, mas certamente que a polícia está empenhada nisso, e ele que faz parte da bancada da segurança foi assaltado. Se não prender, fica ruim, não? Veja que ironia, não é verdade? Mas existem outras questões equivocadas do governo do Estado. Aí quando o policial civil, o APM, vai prender, a primeira coisa que o pessoal fala é assim, não, não fui eu, foi o menor lá. E o menor fala, fui eu. Bom, essa discussão, que eu peço licença para você, que a gente possa fazer um seminário para debater. O ECA, o famigerado, o Estatuto da Criança e Adolescente, é instituído no Brasil há cerca de 20 anos. E ontem, por minha felicidade, eu ouvi o promotor de justiça dizendo que por conta do ECA, uma lei fraca, frágil, tem se feito muita besteira. Exatamente o que você está dizendo. Uma lei do bem-dito profissional usa criança, usa o menor, para segurar o flagrante. Menor de 17 anos. Menor de 17, que é, só menor juridicamente, que é um porte físico, é um vantagem, não é? E tem sempre o mesmo da questão criminal. Pior do que isso, nós assistimos crianças, aí sim, crianças de 9, 10 anos, fazendo tráfico pelas cidades. Não só em Taubaté, mas todo o Brasil. Qualquer cidade. Qualquer cidade. Essa é verdade. Quer modificar a segurança nacional, reveja, por favor, o nosso ECA, o nosso Estatuto de Criança e Adolescente. Reveja urgentemente. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo, depois vamos para o projeto.